Hoje o ar vai nos faltar Dois mil anos vão passar Hoje a terra vai se abrir Hoje o mar vai recuar e te imunir Hoje em nome de uma só verdade Vão riscar de fogo o breu do céu Hoje em nome de uma só vontade Vão cuspir no azul do céu Hoje o sol vai despencar Hoje as ruas vão parar O teu beijo me trair Hoje os prédios vão rachar E cair hoje cruzador americano Vai parar no mar do atuador Vai descer um gladiador romano De um disco voador Em nome da liberdade Em nome de um Deus que não é o seu Em nome da liberdade Em nome de um Deus que não é o seu Em nome da liberdade, é nome de um Deus que não é o meu Tempestades vão cair, edifícios vão ruir Hoje o céu vai desabar, hoje as moscas vão parar no lugar Hoje em nome de uma só verdade, vão riscar de fogo o breu do céu Hoje em nome de uma só vontade, vão dos pino azul do céu Em nome da liberdade, é nome de um Deus que não é o seu Em nome da liberdade, é nome de um Deus que não é o seu Em nome da liberdade, é nome de um Deus que não é o seu Vão cair do céu de paraquedas, filmes, drogas e tanques de guerra Sete pragas para a nova era, dez minutos para o fim da terra Vão mandar um projétil humano, vão levar o Cristo Redentor Vão pedir abenço ao Vaticano, vão mandar um anjo exterminador